O governo do estado de São Paulo trabalha desde 1992 para despoluir o Rio Tchete. Aqui na capital, parece difícil da gente perceber, mas a mancha de poluição já diminuiu em 40% e só entre 2020 e 2021. O Rio Tchete já começa com uma particularidade muito interessante, porque o rio nasce em Salesópolis, na cidade de São Paulo, ele nasce apenas 22 metros, 22 quilômetros da praia, do oceano. Todo o rio deságua no oceano, só que ele, devido à Serra do Mar, ele pega o caminhão contrário e corre 1.100 quilômetros, mais exatamente 1.136 quilômetros, até desaguar no Rio Paraná, na região oeste de São Paulo. Ele nasce limpo, ele começa a ficar poluído ali na região já de Mojiguassu, passa pela região metropolitana, depois que ele passa na região metropolitana, ele começa a se autodepurar, ou seja, se autolimpar, mais ou menos a 280 quilômetros daqui, na cidade de Barra Bonita, e segue seu fluxo até a sua foz no Rio Paraná. 1.136 quilômetros, desde Salesópolis até a foz do Rio Paraná. E ele tem, né, a característica dele de ser poluído, que começa na região de Mojiguassu, é por causa do descarte de efluentes, ou seja, esgoto. Todo esse material difuso, quando chove, a gente já sabe, cai numa boca de lobo, esse lixo cai nas águas pluviais que estão abaixo de nós e vai cair, vai acabar no Rio Tietê, no Rio Pinheiros. 1.136 quilômetros, do Rio Paraná, na região de Mojiguassu, Pensando na questão desse investimento para coletar e tratar esse esgoto, Existe, sim, um resultado bem significativo, desde a década de 50 até o ano passado, a gente tem uma diminuição da mancha de poluição na região metropolitana, 530 quilômetros para 150. Entretanto, a gente precisa ainda aumentar, universalizar o que se espera, que é aumentar a rede de coleta e a rede de tratamento. Existe também um trabalho de saneamento, de saúde ambiental, que não cabe só a poderes públicos ou empresas privadas, e sim também de movimentos sociais, assim como foi o movimento que começou em 1990. O Rio Tietê nasce límpido e cristalino no topo da Serra do Mar e corre 1.100 quilômetros por todo o estado de São Paulo até desaguar no Rio Paraná. A gente não lembra do que o Rio Tietê trouxe para a nossa história. A gente não sabe, a gente nega a identidade do Rio. E o Rio Tietê é a espinha dorsal de São Paulo. Toda cidade nasce na borda de um rio, justamente porque dá água, dá alimento, dá lazer, proporciona lazer. Então, aqui a gente pode notar que, após o desassoneamento que ainda existe, o rebaixamento da calha, existe a possibilidade do Rio se tornar um meio viável de transporte público pelo Rio Tietê. Então, a gente precisa resgatar a identidade dele, porque esse Rio faz parte da história da cidade de São Paulo, faz parte da nossa história. E aí